Tem prato fino e clássico no Papo de Cozinha de hoje, com direito a camarão e um ingrediente especial aí que tem feito a cabeça de chefes renomados. Tá curioso, né? Então vamos logo de vinheta que o Papo de Cozinha tá no ar! São milhares de espécies catalogadas. Só no Brasil existem mais ou menos 400 tipos, com sabores e nomenclaturas diferenciadas, viu? Tem a cabote, a jirimum, a paulestinha, a libanesa, a japonesa com pescoço, a moranga, enfim, de alta rentabilidade, com baixo índice glicêmico e sabor diferenciado, ela tem feito a cabeça do nosso receituário brasileiro. Também extremamente versátil, dá vida até uma carruagem no famoso conto de fadas infantil. Viva a abóbora, né? Viva a abóbora! E hoje aqui a gente usa a versão mini dela. Mini. Vou ensinar as pessoas de casa a fazer uma moranguinha, né? Um camarão na moranga. Bem sofisticada essa receita, né? E aí de repente o pessoal não tiver assim com muita vontade de cozinhar, dá pra passar lá na sala de vila. Esse final de semana, festival de camarão na moranga, perfeito aí pra ganhar o domingo. Ah, vocês têm feito aí vários festivais, né? Sim, sim. O último agora fizemos no sábado sushi, né? Casa com todos os pratos, a sua pista. Delícia! Chorrascaria, mas também uma bela mesa de sushi. No domingo foi feita uma paeja e agora... Estão bem básicos, vocês viram, né? Estamos tentando... Bom, vocês também viram, né? Que o Rodrigo tá aqui, a Taberna tá aqui, a senhora é vilagem com a gente, então bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que tá uma correria lá, que vocês conseguiram, né? Opa, calma aí, vamos lá pro papo pra ensinar o pessoal a fazer coisas boas, né? Então a gente agradece muito. Obrigado, agradeço. Falando em movimento, a casa tá linda, tá de portas abertas, né? Funcionando segunda-segunda. Segunda-segunda, todos os dias estamos lá, movimento maravilhoso, agradecer a população sanjuanense e a região que tá indo lá, vendo a gente. E é só alegria. Não, e o cadáver tá caprichado, a gente tá vendo aqui as imagens, meu Deus, que fome. Ainda bem que você tá aqui hoje, viu? Não, mas... Porque olha isso, gente, cada comida maravilhosa. Mas é isso, eu saio daqui e já vou pra lá. É assim, né? Vamos lá cozinhar, é sempre. Cozinhar a vida dele inteira, coitado. Bom, beleza, depois que a gente já se inspirou vendo lá a sua hora, então o pessoal também já anotou aí a rede social pra poder, né, encomendar, que os pedidos ainda continuam, né? Sim, pode fazer os pedidos com a gente lá, tanto a comida vegetariana, ovo lácteos também temos, pista também tem, as opções. Ou seja, a gente só aumentou aí as possibilidades, né? E vem vindo novidades. Vem vindo novidades. Eu gosto quando ele vem aqui e fala assim, vem novidades, que a gente sabe. É, como a gente prometeu, vamos também abrir a noite. Então, muito em breve a casa, uma bela tratoria pra noite. Ai, que chique isso, gente, que rima, uma bela tratoria. Mas é, a casa tá linda, é pra vocês. Tá mesmo, gente, tá maravilhosa, tá caprichadíssima, eu sei que foi feita com muito carinho e que todos os dias vocês estão lá com muito carinho. Muito, e muita dedicação. E essa dedicação é pra passar pro povo sanjuanense isso mesmo. São eles que estão fazendo tudo isso acontecer. Então, é total agradecimento à Sola e Vila, de toda a equipe da Sola e Vila para o sanjuanense. Viu só, gente? A casa é deles. Então, aqui também a casa é sua, tá? Obrigado. Agora, voltando aqui pro papo, antes da gente começar a cozinhar, vamos logo conferir a nossa receita. Nosso camarão na mini moranga leva Bom, tem certeza que deu tempo de anotar os ingredientes, mas se não deu, eu espero o programa acabar, tá tudo lá nas nossas redes sociais, né? Tá bem, não deixou? Pode deixar. O pessoal já puxou a orelha aqui. Bom, vamos lá? Vamos. A gente começa? Vamos começar com a moranga, a mini moranguinha. A gente hoje encontra no supermercado pra comprar. É, que é mais fácil, né? Na feira tá bem mais fácil. Ah, mas não achei. Pode fazer com a maior. O processo é o mesmo, não tem diferença alguma. Talvez é ali do preparo, né? Que vai mudar um pouquinho. Na cozinha, na cocção não, no forno não, acho que não. A ideia é sempre não machucar ela, só abrindo ela aqui. Ah, você já abre ela agora? Já, sim, eu faço. No caso eu faço ao contrário. Você cozinha ela inteira. Isso, depois eu abro. Tem gente que gosta de colocar água, eu já acho ela, ela não tem muito sabor. Ahn. Eu acho que o sabor dela é bem... É bem levinho. Então eu aconselho colocar, pode pegar uma moranga maior, fazer. Eu coloco esse aqui como prato, mas pra uma apresentação. Fica lindo, gente. Fica, fica. Fica com cuidado com seus convidados, que é, né? Sim, mas você pode fazer numa maior, pode tirar a casca dela, usar a polpa dela e depois rechear ela. E é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Gente, com cuidado. Sim, sempre. Ah, tô com preguiça de fazer? Vai lá, só leve lá de comer lá, que não tem problema nenhum. Essa sou eu. Tô com uma preguiça de fazer. Então a gente vai abrir ela aqui. Gente, vocês estão vendo? Olha, ele tá fazendo só, na verdade tá circulando ali o cabinho. Vai tirar e vai conservar esse cabinho, né? Sim, sim. Mantenha ela. Aqui, ó. Eu gosto de limpar, deixar ela bem limpinha mesmo. Tá. E aí com uma colherzinha, você vem cavucando. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora? Eu vou azeitar ela. Certo. E vou colocar... Não precisa de economia não. Vocês viram, né? Não, nunca. E tá ali, não tem economia. A gente tem um executivo. Mas chega aqui, ó, pro pessoal de casa conseguir acompanhar melhor. Ó. Um salzinho. Salzinho. Vai pimenta? Não, aqui não. Eu sei que você gosta, mas ainda não. A gente coloca a pimenta depois do... No começo, se eu falasse vai pimenta, vai mais pura. Agora não. Eu sei que você gosta, mas agora não. Viu? Não, mas é assim. Eu não quero modificar o sabor dela. Não, tá ótimo. Aí? Faça o advogado do diabo, que vou perguntando tudo. É isso. Tá. Agora papel alumínio. Que a gente vai levar ela pro forno por quanto tempo? 40 minutos, 40, 45 minutos, 180 graus. Ah, realmente não muda muito do tanto que a gente cozinha grande, né? Não. Você colocou, cozinha com água, coloca água nela. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que ela vai ficar mais aguadinha. Então, tá no grupo. E ela fica muito olenga lá dentro. Exato. Não fica legal. Ó, vocês estão reparando que ele tá usando a parte brilhosa. Exato. Né? Essa aqui é a parte fosca. Opaca, fica pra baixo. E a gente deixa mais essa aqui. Porque a gente não quer refletir o calor. Embora ele reflita um pouco, né? Mas menos. Mas bem menos, né? Tá. E aí tá preparada pra ir pro forno? Vamos. Qual a temperatura do forno? 180 graus, 40, 45 minutos. O que pode ser feito é o próprio garfo, às vezes, dar uma apertadinha pra furar. Uma furadinha. Mas se ela tiver boa, quando você apertar com o garfo, ela mesmo vai afundar. Nem vai chegar a furar. Perfeito. Tá? Ok. Ela tem que estar bem macia. Então a gente repete esse processo em todas as outras ou leva pro forno? Em todas as outras, leva pro forno. Então tá. Enquanto a gente faz isso, vai chamar intervalo. Beleza. Pode ser? Intervalo rapidinho, não sai daí. Papo de cozinha de volta. Hoje um papo de cozinha aí com gastronomia internacional, né? Mas antes de continuar a nossa receitinha aqui, vamos direto com ela. A dica da Gabi. Hoje eu trouxe a dica de um ativo pra você que adora um carboidrato, que quer manter a dieta, mas não resiste a comer uma pizza, um doce, um pão, que é o In-Citu ou In-Cia-2. O que ele é? O In-Citu é um ativo, é um extrato natural, que é uma combinação de duas algas, ascofilo nodosum e fucos vesiculosos, que tem a capacidade de inibir duas enzimas que são responsáveis pela digestão do carboidrato. Então uma vez que esse carboidrato não consegue ser digerido, ele não vai ser absorvido pelo seu organismo e aí ele não vai se transformar em gordura. Então muito legal pra quem gosta de um pão, como que você tem que consumir? Sempre meia hora antes das refeições que você for consumir o carboidrato. Então é um ativo bem legal no final de semana, onde a gente acaba escapando da dieta, pra você carregar na bolsa e lembrar sempre de tomar meia hora antes da refeição com carboidrato. A dosagem pode ser de 250 a 500 miligramas, duas vezes ao dia. E lembrando sempre de procurar a ajuda de um nutricionista, que é o profissional mais adequado pra ajudar você a alcançar um resultado muito mais rápido. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e semana que vem eu volto com muito mais no Dica da Gabi. Um grande beijo, Gabi. Bom, nossa moranguinha, ó, saiu do forno. Vou pedir pra Taberna mostrar aqui pra gente como ela fica. Ela tá bem macia. Olha só, gente. Se o pessoal de casa consegue acompanhar, eu apertando... Tá tenra, né? Olha. Bem macia. Olha o cheiro. O azeitinho faz uma diferença, né? Total. Tá, e aí deixa a reserva. Vamos deixar a reserva. O ovo, ela volta pro forno, né? Exato. Ok. Enquanto isso, a gente faz... Agora a gente vai começar a fritar. Primeiro eu vou... O camarão que a gente vai... A gente vai gratinar ele? A gente vai decorar, não, o maior. O maior. O que a gente vai decorar. Porque aqui tem fartura de camarão hoje, gente. Sempre. A mesa de italiano tem que ter fartura. É muita massa, é muito tudo, né? É, as pessoas reclamam às vezes, mas assim, nossa, mas tem tanta comida. É, mas é assim mesmo. Nossa, mas quantas pessoas vêm comer aqui? Não, só eu, você. Uma vez eu ouvi que se não tiver esse exagero, não é italiano. Não, né? É nosso, tem que... Acho que meu pai é um espanhol italiano, então, gente, porque em casa o negócio... Ah, eu acho que eles são mais ali... Nossa, Jesus Cristo. É demais. Sempre assim. Não tem graça, mas é sentar e comer o que é o... Não, vamos comer... É que geralmente o pessoal faz assim, vamos pro almoço e já fica pra janta, né? É, mas isso é... Sempre assim. Azeite. A gente vai dourar. Sem economia, viu, gente? Nunca. E o camarão, esse aqui a gente vai enfeitar ele, mas eu vou começar ele por quê? Porque eu quero aquela raspinha que vai sobrar. Essa eu vou raspar, depois a gente vai fazer o outro. Você quer o gostinho dele. O gosto, vamos buscar o máximo de sabor dele. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Agora vamos começar a temperar aqui. Chico. Um pouquinho de sal. Você deu uma dica excelente, vamos usar. Vai? De vez em quando eu acerto. Ah, louco. Você sempre acerta. Uma pimentinha rosa aí faz toda a diferença. Bom. Vou colocar, preciso de um pouco de alho. Vou colocar um pouco deste alho mesmo. Aqui, olha. Pode ser esse aqui? Pode. Já tá separado. Você olha aqui, ó. Como ele é? Não sei se as pessoas de casa... Ele é bem molinho, né? Olha, ele desmancha. Derrete, é. Ele parece um chocolate. Mas é mais caro que ele, viu, gente? Ah, gente, mas vale a pena. E, ó, na sua oliviragem tem. Tem, né? Tem. Hummm. O vinho. O vinho. Vou colocar o meu salgar aqui. Não vou precisar mais usar pimenta, porque ela já tem pimenta. Tá. Gente, se for fazer isso em casa, tiver aquele fogo mesmo, né? Cuidado nesse momento. O próprio vinho não é tanto perto da vodka, do conhaca. Mas é sempre bom lembrar do cuidado, né? Porque, né? Já pensou? Isso. Aí vocês vão dar uma retirada, assim. Exato. Um pouco só de vinho. Só pra dar sabor. Só um pouquinho. Ele vai evaporar agora. Tá, já posso... E a salsinha e cebolinha. Gente, é só pra dar uma graça aqui, viu? Agora. Agora. Como ela está fazendo aqui, eu já vou fazer a anabóbora ali. Perfeito, então. Então, mudamos. Te ajudo aqui, vou deixar bem quietinho, não vou ficar mexendo. Ó, como eu tinha dito no primeiro bloco... Certo. A gente pegou a moranga e eu cozinhei ela, coloquei um pouquinho de sal e só. Tá, essa é a moranga-moranga? Moranga-moranga. Tá. Que eu, como eu coloquei, só ela pequenininha não dá. Então, o certo é fazer mesmo um caldo com uma maior. E ela tem mais sabor. Sim. E ela tem mais também textura, mais polpa, mais tudo, né? Eu vou colocar um pouquinho de... Alho cru mesmo? Alho cru. O que eu acho que ela vai pro fogo. Tá. E aí você vai fazer um cremão. Vou fazer um creme. Agora, tomate. Certo. Como sempre, eu não me exagero, né? Ele se picou cinco dúzias de tomate aqui, vaza um. Uma colher de creme de leite. Agora, eu acrescento. Já agrega. Já agrega. Então, quer dizer, eu posso fazer tudo praticamente na mesma panela. Na mesma panela. E a gente pegou toda aquela raspinha do outro. Usou todo o sabor ali. Por isso que ele não usa caldo de mar, de peixe e tal. Nada. Não precisamos disso. A gente usa caldo. Só de ou menos na sua vida, minha querida. Olha só que maravilha. E na sua livragem também. Não tem, né? Nada. Nada químico. É tudo natural. É alho de verdade. É cebola de verdade. Picamos, choramos por causa da cebola. Gente, faz muita diferença, viu? Total. Para a saúde. O que eu gosto mais. No sabor. É, o que a gente escuta muito. O que eu gosto muito é ouvir as pessoas. Nossa, que apareceu na comida da minha avó, da minha mãe. Não tinha. Tem muito tempo, né? Aquele temperinho pronto. Exato. Então, vamos por isso. Não tem glutamato monossódico aqui. Não. Vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer um regresso saudável ainda, né? É muito gostoso. Gente, olha que bonito isso. Catupiry já, catupiry não. Não, catupiry vai dentro da abóbora. Só depois. Tá, então aqui já praticamente foi. Já foi tudo. Então tá, enquanto você termina de misturar aí, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o América, o pessoal do América, né? O pessoal que tem dado dicas pra gente de destinos aí, de possibilidades, tem alargado os nossos horizontes. Lugares lindos. Logo eu vou pedir pra ir pra Itália. Né? Uhum. Por favor, vamos, né? Então, por favor, América, nos leva. Oi, Fabi. O América leva hoje os jovens de 15 e 17 anos que querem fazer o intercâmbio de high school. Esse programa é destinado pra esses jovens que querem cursar o ensino médio fora do país e eles têm que estar aptos a conhecer novas culturas, aprender uma nova língua, a fazer novos amigos. Enfim, é um programa muito legal pra quem tem vontade de ir. O América tem uma rede de parceiros no mundo inteiro que fazem com que esse programa seja possível. E a gente faz todo o aconselhamento e toda a orientação, desde os vistos, os testes de inglês, até o final, até o embarque. E também a gente tem um suporte 24 horas aqui pra quem precisar da gente a qualquer hora. O intercambista vai estar sempre seguro com o América. Os benefícios desse programa são incontáveis. Aprendizado cultural, fazer novos amigos, amadurecimento, poder de liderança, enfim. São muitas coisas que esse programa traz pra você. A sua rotina vai continuar sendo normal, mas você vai passar a ter ela em um outro país. Então é uma nova cultura completamente diferente. A imersão é 100%. Então desde uma nova família, a hospedagem é feita em casa de família, em host family, o que é muito legal porque dá um contato muito bom com o pessoal nativo, além dos amigos da escola, que são todos de lá. E é bem lúdico, assim. Tudo que a gente vê em filme de escola americana, escola canadense, é o que realmente acontece fora do país. E pros pais que ficam aqui, a gente também tem um aconselhamento pra vocês e vocês participam de todo o processo até o embarque pro destino final. E é isso. Essa é uma viagem incrível, uma oportunidade única na vida. Eu mesma fiz intercâmbio e sei que as minhas melhores lembranças são as lembranças que eu trouxe de ter passado um ano fora. E se você tem vontade de ir fazer um intercâmbio High School, o América te leva. É isso, Fabi. Obrigada. Até semana que vem. Gente, a Laura é uma fofa. Eu tô precisando muito que ela me leve junto com o América, né? Não, e depois dessa, eu acho que eu vou lá semana já pra conversar. Por favor. Um beijo, viu? Bom, aqui tá praticamente... Pronto. Não, tá pronto. Tá pronto. Praticamente, ainda tá pronto. Tá pronto. Gente, olha que linda a cor que ficou. Não ficou? Você tinha comentado da fibra. Eu tinha. Olha, eu tenho a textura do tomate, eu tenho a textura do camarão e ela o creme. Ela ficou a base. Exato. E quando eu faço, eu não trituro ela. Tanto que eu gosto muito de abóbora, então, né, enfim. Mas ficou lindo, gente. Vou tentar fazer assim. Bom, vou fazer o seguinte, chamar intervalo rapidinho, que aí a gente vai montar nossa moranguinho, né? Aí a gente vai dar um toque especial. Então, intervalo rapidinho não sai daí. Papo de cozinha de volta. Nossa receitinha tá quase pronta. Mas antes de finalizá-la, vamos dar aquele pulinho no jardim? Oi, Fabiana. Tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui na Floricultura Espaço Jardim. Ô, Fabiana, muitas pessoas chegaram até a gente, acharam interessante a dica do separador, muitos já conheciam e tal, e perguntaram de que maneira que a gente coloca um separador. Pois bem, só recapitulando, Fabiana, o separador que a gente havia falado é esse material aqui, e a gente coloca para proteger um canteiro, proteger o tronco de uma planta, de uma árvore, para evitar que na hora da poda a pessoa com a máquina chegue até próximo ao tronco, causando lesão no tronco da planta. E também serve para inibir o crescimento da grama, para ela não invadir e não competir com as outras plantas. Então hoje nós vamos mostrar como é que a gente vai colocá-lo, tá? A gente vai cortar, vai fazer o buraco, a gente vai cortar ele na medida certinho. Quando é redondo, eu gosto de usar o grampeador, eu gosto de grampear. A gente vai cortar e eu gosto de grampear para ele ficar bem firme no local, porque você sabe o que acontece às vezes, Fabiana? Se ele ficar com um pouquinho de espaço aqui, a grama pode entrar. A grama é muito invasiva, então quanto mais juntas tiverem o separador, uma peça na outra, é melhor para a grama não entrar, porque mesmo assim ela vai querer entrar lá dentro, tá ok? Então hoje nós vamos mostrar como é que se faz isso. Primeiramente, a gente tem que abrir o buraco onde vai ser colocada a planta, certo? Depois a gente vai pegar o separador e a gente vai cortar o separador no tamanho do buraco, correto? Depois que a gente fez isso, ou a gente pode já colocar a planta no buraco e já colocar o separador em seguida, ou colocar o separador e a planta depois, tá? Isso fica a critério que for mais fácil para quem vai plantar, tá certo? Então o importante é a altura do separador, porque muitas pessoas acham que o separador tem que ficar bem para fora, outros acham que tem que socar bem para dentro, né? Então quer dizer, como eu havia dito para vocês que o separador é um negócio que não é muito bacana de se usar, é um vilão no jardim, em termos assim de deixar o jardim mais artificial e tal, mas do lado prático ele é muito bom, então a gente tem que colocar de uma maneira que ele fique menos perceptível possível, tá? A gente vai descer ele bem para baixo mesmo no solo e deixar só uma bordinha. Se abaixar demais, a grama pula. Então, Fabiana, aí finalmente a gente vai pôr a terra no buraco e a gente vai pôr a terra até no nível certo, a gente vai completar o buraco com a terra e respeitando a altura que o separador vai ficar, respeitando também o colo da planta, tá? Para não enterrar demais a planta no solo, né? E aí é só isso, aí dá o acabamento final no plantio, ok? Um grande abraço, Fabiana, e até a próxima! Bom, vamos voltar aqui para a culinária. Saímos do jardim e vamos voltar aqui para a culinária. Vamos finalizar a nossa moranguinha? Vamos finalizar a moranga. Então, primeiro colocamos o catupiry. Entendi, você não agrega no molho, você coloca direto nela. Não, coloca dentro dela. Porque depois ela vai para o forno, vai para aquela coisa, gente. Você chega ao final dela, você come todo o camarão, daí encontra o catupiry. É surpresa atrás de surpresa. Gostei da ideia. A gente coloca aqui. Gente, é muito delicadinho isso. Eu sei que dá mais trabalho, mas é muito legal fazer um jantar e servir na mini moranga, né? Mas aquela ideia, né, de... A pessoa que a gente está esperando em casa, o capricho é... Não é, é um cuidado gostoso, né? Faz a diferença. Total. E agora... E agora... Vamos com o creme. Enquanto a gente leva para o forno, vamos dar uma olhada de novo no restaurante, de portas abertas, né? Tá lindo, né? Tá lindo, né, gente? E esse cardápio caprichado... Não, e o que é legal também é que a galera continua podendo pedir, né? Sim. Por WhatsApp, por Facebook, pelo aplicativo, né? Sim, mas tá muito gostoso. A casa tá linda. Gente, não tá linda? Tá linda. O povo trabalhando, a equipe é muito boa. Quero agradecer outra vez a minha equipe, a todos eles, porque eu vou falar que são bastante. Vou voltar a falar que logo, logo a casa também tá abrindo à noite, então vamos estar contratando mais gente ainda. Hoje a casa vai ter mais de 30 funcionários e colaboradores, né? Ó, não dá pra negar que ficou um charme. Linda. Gostou. Ficou piscadíssima. Não ficou, gente? Pra noite, pra cá... Efeita de revista, né? Ah, obrigado. Adorei. Olha isso. E você viu como é facinho fazer? Não, e eu não sei se o pessoal de casa conseguiu ver esse detalhe aqui, olha. Tem alho aqui, ó. O alho negro tá aqui, ó. E deu um charme na decoração. Sim, e a gente colocou uma saladinha, então fez a brincadeira também. Tem uma salada também pra acompanhar. É, um próprio tropical, de repente, né? Tá certo que tá quente, né? Mas... Enfim, chega de palatório. Vamos provar? Vamos. Porque, né? Gente, o difícil só vai ser... Eu começaria pelo camarão. Então vamos. Porque eu vou fazer esse sacrifício. Faça esse sacrifício por você. Hum... Muito bom. Uhum. Hum... 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 Muito bom. Gente, não dá pra falar. Agora vamos aqui, ó, comigo, ó. Hum... A extensão. Hum... Hum... Bom? Manifesta o sabor. Nossa, gente! Você sente o gosto final. É caro, mas compensa. Que delícia! Mas você sente o sabor adocicado da abóbora. Aham. E ele, como... Não, muito bom. Hum... Era óbvio que você ia acertar, né? Eu agradeço. Você é o cara. Ah, obrigado. Como diz o Félix. Como diz o Félix. Também, mas vou falar no ar, Félix. É, mas duvidou. Ele não quis azucrinar? Não, mas ele vive me azucrinando. Mas é, um abraço ao meu grande amigo e sócio. O Félix é um cara fantástico. Fantástico, né? Com certeza. Bom, obrigada. Mais uma vez, super acertou. E assim, gente, com essas imagens cinematográficas aqui, eu me despeço. Vou agradecer a minha equipe, agradecer a Deus, agradecer você aí de casa. A taberna especial que fez essa comida linda. Obrigado. De comer com os olhos também, viu? E até o próximo papo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL